Olá sobreviventes, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Cinco habilidades de sobrevivência que farão falta em um cenário de desastre. Imagine que você está em casa. Talvez uma enchente repentina inunda sua vizinhança. Uma nova guerra mundial acaba de estourar. Um caos causado por uma crise financeira. Ou um novo vírus mundial causando uma nova pandemia. Muitas pessoas subestimam a importância de estarem preparadas para situações de emergência. Mas como vimos repetidamente nas notícias, desastre pode acontecer a qualquer momento ou em qualquer lugar. No vídeo de hoje vamos explorar as cinco habilidades de sobrevivência que farão falta em um cenário de desastre. Destocador Muitas pessoas não gostam de estocar alimentos e água, mas é algo essencial para garantir a segurança de sua família em tempos de crise. Comece avaliando quantas pessoas há na sua casa e quais são as suas necessidades diárias de alimento e água. Escolha alimentos não perecíveis, como enlatados, grãos, cereais e alimentos desidratados ou fiofilizados. Para estocar grãos e cereais, use recipientes ergométricos para evitar a entrada de umidade e prana. Aprenda como estocar e como preparar os grãos ou cereais antes de poder armazená-los em local seguro e eficaz. Coloque sempre data de validade e verifique sempre a data de validade e use um sistema de rotação. Os alimentos mais antigos devem ser consumidos primeiro. Para um bom estoque de água, recomenda-se armazenar pelo menos 4 litros de água por pessoa por dia. 2 litros para o consumo e 2 para a higiene. Você pode armazenar a água em garafas plásticas de qualidade ou recipientes específicos para armazenamento da água. Tenha métodos de purificação, como filtros, pastilha de purificação ou até mesmo métodos caseiros, como fervura ou até mesmo usando água sanitária. Armazene alimentos e água em locais de fácil acesso, mais protegidos de extremos de temperatura e umidade. Farmacêutico Manter um kit de primeiros socorros bem equipado e conhecer os medicamentos essenciais pode salvar vidas em um cenário de desastre. Sabemos o quanto frustrante pode ser estar doente em uma situação onde sua família precisa de você e você está debilitado devido a uma doença ou um ferimento grave. Se possível, participar de concursos de primeiros socorros. O kit de primeiros socorros pode ser preparado à sua escolha. É crucial entender quais medicamentos são necessários em situações de emergência. No seu kit pode ter analgésicos e anti-inflamatórios, antibióticos, antihistamínicos, antidiuréticos, antimétricos e medicamentos para problemas respiratórios. Alguns materiais básicos como luvas descartáveis, máscaras, álcool em gel, tesoura, pinça, termômetro ou seringa, curativos, bandagens, ataduras, desinfetantes como álcool, iodo, peróxido de hidrogênio e medicamentos mencionados anteriormente. Plantas medicinais ou ervas medicinais também são uma ótima opção para curar doenças ou enferimentos. Nessas situações, o acesso a cuidados médicos pode ser extremamente limitado ou inexistente. Então, o que você faria se ficasse doente? A chave para lidar com doenças em cenário de desastre é a preparação. Lockpick Você já pensou como uma pequena ferramenta pode fazer uma grande diferença em situações de emergência? Hoje vamos explorar diferentes cenários de desastre e como o Lockpick pode ser um salva-vidas. Em alguns cenários de desastre, o Lockpick pode ser útil para destravar portas trancadas, em caso de terremotos, enchente, cenários de guerra e outros, liberando acesso a áreas bloqueadas, obtenção de suprimentos essenciais e possibilidade de resgate de pessoas presas. O bom uso do Lockpick pode ajudar a abrir portas bloqueadas para acessar áreas seguras e resgatar pessoas presas. Usar o Lockpick para abrir portas de emergência e rotas de fuga quando outras portas de saída estarão bloqueadas. Costura Pode ser usado para acessar abrigos seguros ou para resgate em situações de desastres urbanos. E devo reforçar a importância de usar o Lockpick de forma ética e apenas em situações de emergência. Ressaltar que o uso do indivíduo é ilegal e pode levar a consequências graves. Costura Aprenda habilidades básicas de costura e a montar seus próprios kits de costura de emergência. Você saberia como costurar um rasgo em sua calça ou camisa? Ou saberia como substituir um zíper? Saberia como remendar um buraco em sua baraca? Ou como reparar uma alça de uma mochila quebrada? Tenha sempre um kit de costura com agulhas, linhas e tecidos para facilitar os reparos. A costura é uma habilidade prática que pode ser aprendida por qualquer pessoa. É importante manter as roupas e equipamentos em boas condições para proteção contra o clima e outros elementos. Eletrônica A eletrônica pode parecer muito difícil. Saberiam como trocar um fio de energia? Na sua casa ou em qualquer outro local? Ou até mesmo você saberia como trocar uma lâmpada? Em uma situação de desastre, você saberia como consertar um rádio? Ou consertar um eletrônico crucial à sobrevivência? Saberiam quais componentes eletrônicos a usar como resistores, capacitores, diodos, transitores e etc. Comece com projetos simples, como um circuito de LED, criando projetos de inversores ou até mesmo circuitos mais avançados. Ferramentas básicas como multímetro, ferro de solda, solda, protoboard, alicates, etc. São a base para um kit de eletrônica. Pessoal, quais habilidades vocês acham que fariam falta em um cenário de desastre? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Sabemos que de desastre para desastre, tudo muda. A preparação, o kit de emergência ou até mesmo nossas roupas. Para cada situação, exige uma preparação. Cabe a você se ajustar e se preparar. Pois a ajuda no final não pode chegar e você contará somente com você, sua família ou seus amigos. Cons externos.